Fala pessoal, estamos aqui no sexto vídeo dessa série, desse projeto que eu iniciei agora em 2024 da leitura Liberdade Financeira em 5 Anos, do nosso duplo diamante ali no Bargosa Ontem nós paramos na página 66, 65 né, e hoje vamos iniciar na 66 com um tema bem interessante, Pirâmide Financeira, né que é uma coisa que o pessoal confunde muito com o nosso modelo de negócio esse livro, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está à venda na Amazon eu vou deixar o link aqui na descrição para quem queira adquirir, é em torno de 20, 30 reais dependendo da sua região aí, eu diria que é um livro indispensável para quem quer desenvolver Network Marketing em parceria, seja com a nossa companhia ou com qualquer outra companhia eu conheço vários líderes de outras companhias que adquirem esse livro e orientam esse livro para os seus distribuidores Então sem mais delongas, bora lá, capítulo 13 Pirâmide Financeira Corrente da Felicidade O Esquema Financeiro Cuidado! Relutei muito em escrever este texto O marketing multinível é sacrificado, injuriado, difamado e carrega o peso da ilegalidade, má intenção e maldição das pirâmides Há tanto tempo que me incomoda profundamente a desinformação generalizada a respeito das diferenças entre essas duas formas de negócio O marketing multinível é absolutamente legal e honesto A pirâmide financeira é totalmente ilegal e desonesta Me perdi na leito desonesta Como tudo evolui, os esquemas da pirâmide também evoluíram As primeiras pirâmides eram feitas entre pessoas e tinham um único objetivo Levantar dinheiro fácil Nos dias atuais elas continuam no mesmo esquema financeiro Porém com roupagem nova e máscaradas de marketing multinível Elas são aparentemente legais, tem CNPJ, nota fiscal, produtos, sede física, plano de ascensão Mas no modelo antigo atual as pirâmides financeiras continuam sendo uma prática ilegal Com data para expirar, ou seja, prazo de validade Cito apenas as diferenças básicas entre uma empresa de marketing multinível e uma pirâmide ou esquema financeiro Em uma empresa de marketing multinível legítima, cria-se uma rede de consumidores De preferência com produto de uso diário e de recompra mensal Esse gera o lucro que é dividido entre os empreendedores Associados com todos os impostos recolhidos e pagos Criando assim a riqueza, não só para os envolvidos, mas também e principalmente para o país Nos esquemas de pirâmide, mesmo tendo um produto Este normalmente não é de consumo constante Não tem características de recompra, tão pouco é o carro-chefe da empresa O foco principal do esquema financeiro está unicamente na captação de novos investidores Ou seja, mais dinheiro prometendo ganhos rápidos, fáceis e volumosos Mediante pouco ou qualquer ou quase nenhum trabalho Todo montante de dinheiro envolvido no esquema não tem tributação na sua totalidade E pela ausência de recolhimento de impostos, a sociedade como um todo, o país e a população perdem Pois os impostos não são revertidos em educação, saneamento básico, saúde, segurança ou benefícios direto à sociedade E mesmo sendo uma pirâmide moderna, mais sofisticada, legalizada e com recolhimento de impostos Ainda assim ela tem vida curta Vai acabar prejudicando pessoas e caracterizando o crime contra a economia popular Os primeiros que entraram, entram, investem e ganham muito dinheiro Mas quando o prazo de validade expira, ou seja, a ilegalidade vem à tona O esquema desmorona e muitos perdem tudo o que investiram Todos envolvidos, a maioria sente-se lesada Nenhum negócio é autossustentável Quando apenas alguns ganham Muitos em direitimento da perda de outros Trazendo com isso prejuízo à sociedade Quem pensa de forma diferente e enxerga além do propósito do próprio umbigo Constrói um negócio e trabalha para o bem coletivo Como estamos construindo o nosso país para nós mesmos e a geração estrutura? A pirâmide financeira no Brasil, quando descoberta, é enquadrada na lei nº 1521-1951, inciso 9 do 2º artigo Que define como crime a conduta de obter ganhos ilícitos em direitimento do povo ou de número indeterminado de pessoas Mediante especulações ou processos fradulentes Bom, aqui ele encerra o capítulo sobre as pirâmides financeiras dando um resumo E agora eu vou abrir uma aspa aqui Que agora são palavras minhas, não palavras do livro Ele escreveu esse livro já tem 10 anos Então as pirâmides elas vão evoluindo Na época que ele escreveu isso aqui Tinha uma pirâmide que rodava Que ela era baseada em cesta básica E eu fui convidado várias vezes para essas pirâmides E quando eu analisei Primeiro eu estava feliz no negócio que eu estava Mas eu gosto sempre de analisar para aprender Falei, mano, isso aí é mó furada E aí na época eu lembro ainda que um rapaz que estava me convidando Eu falei para ele, me diga o que vem quando eu faço o investimento Qual é os produtos que vem? Ele relutou um pouco em me mandar, mas acabou mandando Que eram produtos de arroz, feijão Coisas básicas que a gente encontra em qualquer lugar Já é uma dificuldade para a empresa de marketing multinível operar nesse segmento Porque uma empresa de marketing multinível legítima O ideal é que ela tenha um produto exclusivo E que outra companhia não tenha esse produto Um exemplo da Forever Nível é que a gente tem um aloe vera gel É a Coca-Cola do aloe vera Ninguém consegue copiar a estabilização que a Forever usa E na época eu lembro que eu peguei a lista do produto que vinha na cesta Na época era uma cesta que a adesão era R$400 E aí eu lembro que eu falei para a minha ex-esposa Eu falei, quando você for no mercado Faz um orçamento desses produtos para mim E na época eu lembro que ela falou Não, não precisa não Entra aqui no aplicativo do Extra O Extra já tinha aplicativo Que a gente tem uma base E o aplicativo do Extra já é mais caro do que em alguns mercados E quando ela entrou no aplicativo Deu R$185, os mesmos produtos Quer dizer que eles embutiam ali R$215 para a pirâmide E na época, depois desse rapaz que eu insisti Eu falei, rapaz, teu negócio não sustenta E ele ficou debatendo comigo Eu falei, cara, vai chegar um dia Em que vocês vão fazer o depósito E as cestas não vão chegar E aí o problema é as pessoas que você trouxe Porque eles tinham uma dinâmica de negócio Mas uma cidade pequena Tinha um cara que era o líder A cesta ia tudo para a casa do cara Eu falei, agora imagina 50, 100, 200 pessoas Esperando chegar a cesta Para retirar com você E essa cesta não chegasse Daí parece que eu estava sendo um profeta Acho que durou um ano, um ano e meio mais ou menos E ela acabou quebrando Que é a média que as empresas de pirâmide quebram Hoje, 2021 e 24 Qual é a pirâmide que está em moda? As que usa criptomoeda Só mudou a moeda Em vez de ser real Em vez de ser uma cesta básica Agora é uma criptomoeda E eu fico com o ensinamento De um cara que dá treinamento na internet Sobre finanças Que na média Se você achar um investimento Que ele te pague entre 13% e 15% ao ano Esse investimento tem a possibilidade De 90% a 99% de ser legal Se prometer acima disso Abra o olho 15, 13 a 15% ao ano Não é ao mês É ao ano Então só essa dica aí Está dentro aqui Sobre a pirâmide financeira Página 69, capítulo 14 O indispensável marketing pessoal O que é marketing pessoal? É a arte de vender a si mesmo Para as pessoas E para o mercado profissional Não pense que marketing pessoal É você ficar falando de si mesmo Marketing pessoal É deixar que os outros Notem e registrem a sua imagem Qualidades, habilidades e talentos Tomemos por exemplo O marketing de produtos Que passa resumidamente pelas etapas Criação, planejamento Precificação, promoção Distribuição e entrega ao consumidor Ele foi pensado para agradar primeiramente aos olhos Por meio de uma embalagem atraente Depois ao sentido Por meio de um excelente conteúdo Quando você trata de marketing pessoal Só há uma diferença O produto é você Da embalagem ao conteúdo As etapas são as mesmas Criação Uma concepção genética materna e paterna Planejamento Seu crescimento físico, intelectual Intelectual e emocional Precificação Quanto você vale? Seu preço é definido pelas pessoas Considerando Sua imagem ou embalagem Olhares, gestos e comunicação Seu conteúdo Caráter Integridade Educação Família Religiosa Emocional Social E escolar Crenças Ética Disciplina Talento Competência Entre outras Um mais dois É igual Quanto você vale Promoção Em alguns Ela é instintiva Em outros tem que ser Estrategicamente planejada Você sabe se promover? Distribuição Refere-se ao meio Que o conhece Com quem você se relaciona? Como se relaciona? Onde se relaciona? Entrega ao consumidor Por onde circula a sua marca? Como as pessoas vêm E qualificam a sua marca? Para fazer marketing pessoal Com sucesso Você tem que desenvolver Duas habilidades Relacionamento intrapessoal Consigo mesmo Relacionamento interpessoal Com os outros Relacionar-se bem Consigo mesmo Com o próximo É uma arte E um enorme desafio Que exige foco Comprometimento E mudanças pessoais Um trabalho de formiguinha Que vale a pena E é possível Mas não dá Para conquistar Do dia para a noite Relacionamento intrapessoal Refere-se ao conhecimento E análise crítica Que fazemos de nós mesmos Está sustentado Por quatro pilares O autoconhecimento E a autoestima O autocontrole E a autocrítica Vejamos um a um Autoconhecimento Conhecer a si mesmo Quem é você? O que pensa de si mesmo? Você se gosta? É feliz? Gosta de passar horas Consigo mesmo Sabe o que representa Para os outros? Qual a sua missão devida? Respeitar seus próprios valores O que conquistou até agora? O que quer ainda conquistar? Quais são seus objetivos De curto, médio e longo prazo? Autoestima Gostar de si mesmo Você não pode amar alguém Se não se ama Amar o próximo Como a si mesmo Implica amar primeiro A si mesmo Para então amar o outro A autoestima Muito baixa Eu não posso Eu não mereço Eu não consigo É tão difícil A autoestima muito alta Eu já sei Sou melhor que você Estou sempre certo Não aceito críticas Eu sou assim E vou morrer assim Tem que ser do meu jeito Autocontrole Controlar a si mesmo Estar bem consigo mesmo E com a vida Alguém quer por perto Uma pessoa mal humorada Emburrada Reclamando de tudo E de todos De mal com a vida Sempre insatisfeita E negativa O que você fala E pensa Autocrítica Avaliar a si mesmo Quais são os seus pontos fortes Seus talentos No que precisam melhorar É fácil achar defeito Nos outros Mas você está disposto A encarar os seus defeitos E trabalhar para eliminá-los É preciso muita honestidade Para fazer um inventário De si mesmo Avaliar os pontos fracos E fortes Os positivos E os negativos Sentimentos Desejos Emoções Sonhos Angústia Entre outras coisas Se quiser ter sucesso Cuide primeiro De conectar-se Amar-se E controlar-se Para que suas emoções Não coloquem Seus relacionamentos E seu negócio Em risco E ponha tudo a perder Relacionamento interpessoal Refere-se a relação Entre duas ou mais pessoas É a habilidade De relacionar-se De interagir bem Com o próximo Ela implica Atitudes básicas Aprender A ouvir E escutar Com sinceridade Comunicar-se Com clareza Para ser entendido Conquistar E merecer confiança Procurar sempre As qualidades No outro Necessitamos Do outro Para aprender A nos relacionar Esse desafio Não é solitário Os outros Não nos veem Como nos mostramos A eles E essa leitura Afeta diretamente Nossa vida pessoal E profissional Como os outros O veem Você tem o respeito Das pessoas? É convidado Para festas Reuniões de amigo E atividades sociais Do seu grupo? Seus amigos Se lembram Do seu aniversário? Qual é a palavra Que usam Para defini-los? Aquela história De que sou assim Não trabalho Mas pessoalmente Sou diferente? Deu um basta nisso Não existe Separação Entre sua imagem Pessoal E profissional Reconhecer Que sua imagem É importantíssima E trabalhar Para edificá-la Pode ser a diferença Entre o sucesso E o fracasso Podemos avaliar Como anda Nosso marketing pessoal Partindo da nossa Própria imagem Que é o conjunto De três características Pessoais Aparência Comportamento E comunicação Aparências Vivemos numa sociedade Cruelmente visual Estética Você não terá Uma segunda chance Para causar Uma boa primeira impressão Lembre-se Dessa frase Gestos Olhares e postura Linguagem não verbal Não responsáveis Opa São Então eu vou começar De novo aqui O parágrafo Gestos Olhares e postura Linguagem não verbal São Responsáveis Por 65% A 80% Ou mais Da primeira impressão Que causamos Numa pessoa Ou seja A primeira impressão Marca Portanto Vamos trabalhar Para criar uma imagem Positiva Sempre damos um aperto De mão caloroso Um abraço cordial E um sorriso Para o outro Alguém Todos temos vida social Profissional E momentos de lazer Vestimenta Vamos observar O que é adequado Para vestir Cada uma Cada Uma Dessas situações Para não estarmos Nem apagados E nem escandalosos Mas simplesmente Bem vestidos E com boa aparência Roupas Limpas Bem passadas E de bom caimento Demonstro cuidado E respeito Consigo mesmo E principalmente Com o próximo As mulheres Devem evitar Saias muito curtas Ou muito longas Calças coladas Decotes profundo Maquiagem exagerada E perfumes Fortes No ciclo Profissional Higiene Pessoal Dentes limpos E bom hábito São obrigatório Pele Cuidada Hidratada E moldurada Por cabelos Brilhantes E saudáveis São um cartão De visita Para o visual De ambos os sexos Barba bem feita Para o homem É indispensável Unhas Sempre cortadas Limpas E esmaltadas Sem pontas Descascadas As mãos Devem estar Sempre lavadas E por isso Secas Apeto de mão Suado Melado Engordurado Qualquer um Dispensa Higiene E saúde física São visíveis E finalizam Uma imagem Harmoniosa E atrativa Pontos A menos Para quem não é Amigo De banho Desodorante Da escova De dente Bom senso Esse espelho São amigo Use E abuse Deles Comportamento Organização Precisamos ser organizados E transmitir Aos que convivem Conosco Seja no ambiente Familiar Social Ou de trabalho E certeza Que temos controle Sobre nossa vida E nossos compromissos A casa O escritório E o carro Falam muito A nosso respeito Não me refiro Aqui a valores Imobiliários Ou ao carro Do ano Mas de cuidados Limpeza E organização Pontualidade Você é pontual? Essa pergunta Vale para reuniões Marcadas Compromissos Agendados Tarefas Serem cumpridas Prazos Pré-determinados E prometidos A falta De comprometimento No cumprimento Do horário Da agenda E dos prazos Transmite pouco Caso Com o próximo Falta de profissionalismo E dificuldade De cumprir a palavra Mereça o prêmio A empresa que escolheu Para parceira No seu negócio De multinível Pode oferecer Prêmios De viagem E convenções Aos empreendedores Que conquistam Qualificações E metas Interessantes Seja em viagens Aérea, marítima Ou convenções Nacionais Ou internacionais Cuide de sua imagem Seu comportamento Vai mostrar muito Sobre você Portanto Fique atento O que realmente Importa É seu envolvimento E compro Em comportamento No grupo Ou seja Como tratará Cada um Seja pontual As atividades Informem-se Sobre o que será adequado A usar a cada momento Do dia Não abuse do álcool E divirta-se Tendo em mente Que está em um evento Corporativo Profissional E está sendo observado O tempo todo Ao sair dos locais Não deixe rastros Indesejáveis No auditório Na pista de dança No sanitário Nas salas de refeições No próprio quarto Respeite os que estão Com você Ou aqueles que virão Depois de você Ah Jogue sempre o lixo No lixo Lembre-se Você foi convidado Com todas as despesas Paga Para participar E apoiar A empresa parceira No momento De descontração Lazer e aprendizado É muito deselegante Por exemplo Sair para fazer compras Quando é uma atividade Pré-agendada Pior ainda É sair no Decorrer do evento Isso mostra Desrespeito Falta de ética E de educação Para Com a liderança Os colegas O investimento Feito em você E é um péssimo exemplo Marketing de rede É uma atividade Para se fazer Com alegria E com prazer Portanto Aproveite E divirta-se Mas com responsabilidade E bom senso Comunicação Sua forma de comunicar Pode ganhar Imediatamente A simpatia Ou a empatia Em antipatia Do outro Vejamos O que nos faz bons Comunicadores Sorri O sorriso Vira a chave E abre a porta Para uma boa Comunicação Cuidar da saúde Dos dentes Também faz parte De um belo sorriso Sorria 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 Humor Seja uma pessoa Autoastral E otimista Aperto de mão Não deve ser frouxo Nem apertado demais Apenas firme Cartão comercial Tenha sempre com você Volume de voz Nem muito alto Nem muito baixo Velocidade da fala Velocidade da fala Rápida demais Você pode embolar As palavras E estressar O ouvinte Porque ninguém Vai entendê-lo Lenta demais Cansa e dá sono Em quem ouve Emoção na voz Tem que ser coerente Com o discurso Que está fazendo Na emoção Entra o volume E a velocidade Que vão dar cor E vida A sua fala Ouvir e escutar Lembre-se de que você tem dois ouvidos E uma boca Ouça mais E fale menos Tecnologia Retorne às ligações Mensagens E-mail recebido Seu celular deve ter uma mensagem simpática Educada e com a voz na caixa postal Cortesia A parte da educação reside em palavrinhas simples Curtas De grande efeito E que não causam dor Dô ao serem ditas Abuse delas Seja gentil E respeite o próximo Não economize Por favor Obrigado Dê nada Desculpa E com licença Ao se apresentar Ou ser apresentado a alguém Levante-se Sorria Seu melhor sorriso E diga Como vai? Ou Muito prazer Sempre olhe nos olhos das pessoas ao falar com elas Gestos Cuidados com as mãos Se você fala muito com elas Sua voz pode não ser ouvida Seja natural Sem ser exagerado Articulações Pronunciar as palavras com clareza Num português correto Na medida do possível E dentro do contexto Tome cuidado com gírias e palavrões Que desqualificam a fala Amplie seu vocabulário Acrescentando novas palavras Conhecimento Fale sobre o que conhece Se o assunto é desconhecido Fique calado E aproveite para ouvir e aprender Cuide sempre para não passar a impressão de amadorismo Ou despreparo com relação ao assunto em pauta Objetividade Explicações muito longas Cansam e causam desinteresse Seu objetivo no discurso Com conteúdo Mostrar maturidade pessoal Ou profissional sobre o tema Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento Adquira a disciplina de buscar Aprender sempre Para que isso seja um hábito em sua vida Ouça Quem tem experiência Siga um mentor Assista as boas entrevistas Reportagem E leia bons livros Participe de treinamento Workshop Seminário Convenções Para ampliar seu conhecimento E criar oportunidades Para novos relacionamentos Celular A tecnologia está a seu serviço Mas cuidado Hoje em dia O uso do celular É um termômetro Positivo ou negativo Do seu comportamento E de sua educação Essa ferramenta É muito importante Para o seu negócio E para alguns Chega a ser uma extensão do braço Vamos observar Algumas regrinhas básicas De como usá-lo educadamente Ao ligar Sempre pergunte Se é um bom momento para falar Pode ser bom para você Mas não para o seu interlocutor E isso demonstra respeito Pelo tempo dele A escolha do toque do celular Ou rigtone É pessoal Mas todos ouvem Não vou me alongar nesse tópico Por favor Use o bom senso na escolha do seu Para não ser nem inconveniente Nem parecer uma pessoa De gosto duvidosa Poucos pensam nisso Mas não é educado Deixar seu celular em cima da mesa Seja de reunião Do restaurante Ou onde for Mesmo no vibracal Mantenha-o no bolso Ou na bolsa Em treinamentos Ou apresentação de negócio Desligue o celular Nem no vibracal Nem no silencioso Você Os presente E o palestrante Não merece ter atenção Desviada Para um toque de celular Ou uma ligação atendida No restaurante Ou num café de negócio Use o bom senso Deixe o celular no vibracal E se precisar realmente atender Desculpe-se E avise Que retorna a ligação em breve É imperdoável Atender Enviar mensagem Ou acessar A agenda do celular Quando estiver Com outra pessoa Você pode fazê-la sentir Sem importância Para você Em palestras Cinemas Igrejas Teatros Desligue o celular Afinal você está Nesses locais Por razões específicas Não para falar Ao celular Cuide sempre Do tom de voz Ao atender celular Em locais públicos Falar alto Gritar Ou ficar entado São pontos negativos Para a sua imagem Seja muito discreta Dê preferência Não trate De assuntos pessoais Ou profissionais Ao celular Diante de outra pessoa Sempre que combina Algo importante Ao celular Confirme depois Para deixar claro E registrado Siga as regras Do código de trânsito Para o uso Do celular Ao dirigir Isso lhe garante Segurança física Evitará multas Indesejáveis Finalizando Marque o pessoal É o conjunto De sua imagem Interior e exterior De sua saúde física Mental Espiritual Embaladas em autoestima Na medida certa Bom pessoal Estamos encerrando Aqui a página 79 Aqui a gente Falou um apanhado Sobre a imagem pessoal Encerramos aí Nessa parte De ética Usar o celular Que está sendo um problema Hoje 2024 Eu A gente tem Apresentação De plano de negócio A gente tem Acompanhamento Que a gente faz Com algumas pessoas E muitas vezes No início da conversa Eu já peço Para a pessoa Dá para você Desligar o celular Porque por mais Que a pessoa Deixe o celular Do lado Daqui a pouco Ela está mexendo Tira a atenção Do que você está Orientando para a pessoa Do que você está Apresentando E é tempo perdido Mesmo caso É você Eu quando estou com alguém Eu deixo o meu celular De lado Eu não mexo Esse dia Domingo Agora eu estive Na missa E eu vi No meio da missa Gente Mexendo no celular A pessoa sai Para atender Ligação Para que vem na missa Fica em casa Então Não tem sentido Você não está Nem comunhando Com a tua religião Seja um teatro Seja um cinema E às vezes Eu estou apresentando Plano de negócio E às vezes Eu não achei o gancho De pedir para a pessoa De deixar a sala Do lado Quando ela começa A mexer Eu fecho a boca Fico olhando Para a cara dela E muitas vezes A pessoa fica meio Sem graça Fica meio assim Eu falo Não está gostando A gente já encerra aqui Então fica a dica O vídeo ficou longo Porque eu acabei Falando um pouco Sobre as pirâmides financeiras E esse capítulo Agora sobre Apresentação pessoal De investimento É um capítulo Bem longo Mas extremamente Importante Beleza? Até o próximo vídeo É um capítulo Obrigado.